Pessoal, nós começamos a edição de hoje falando sobre um avanço no setor da saúde aqui de Paranaguá. A cidade inaugurou mais um prédio destinado a atendimentos e que vai receber uma unidade descentralizada do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. O Pequeno Príncipe quer referência em todo o país no atendimento infantil. Nomeado de Nazish Mura Borba, em homenagem à mãe do vice-prefeito de Paranaguá, José Carlos Borba, o complexo de saúde contará com fisioterapia, entrega de dieta enteral, agendamento do tratamento fora de domicílio, entre outros serviços. Localizado na região central da cidade, o complexo deve facilitar a logística no atendimento aos moradores que precisam do serviço especializado. Aqui nós teremos o tratamento fora de domicílio, o transporte que leva os pacientes para a capital, nós teremos o DAS, nós teremos as especialidades que nós temos lá no João Paulo, vão vir para cá na área central, mais centralizada, até porque o Tarifa Zero vai parar aqui na porta, né, de todos os pacientes, pessoas que precisam realmente da saúde pública. Com certeza vai melhorar muito o atendimento para nossas crianças. Essa homenagem que está sendo feita para minha mãe aqui é de grande avalia porque ela amava as crianças, ela tinha uma dedicação incrível pelas crianças, tá, eu sou filho único, eu não tenho mais irmãos, e eu pude testemunhar na minha vida, nos meus netos, nos meus filhos, né, que puderam ter a oportunidade de vê-la, sabiam qual era o amor dela pelas crianças desse país nosso, principalmente da região dela que era Morretes. O Complexo de Saúde fica onde antigamente funcionava a Copel. A estrutura foi comprada há aproximadamente dois anos pelo Poder Executivo Municipal, com a última parcela programada para ser paga em dezembro deste ano. Junto com a finalização das obras no local, a Prefeitura também oficializou a entrega de uma van que será utilizada para as pessoas que precisam realizar tratamento em outras cidades. O Complexo de Saúde conta com um espaço destinado para o atendimento pediátrico. O Hospital Pequeno Príncipe, que é referência na prestação desse serviço em todo o Brasil, irá realizar o atendimento das crianças que residem na cidade mãe do Paraná. Pessoas de fora do país, da América do Sul, vêm fazer tratamento no Pequeno Príncipe. E a informação que eu tenho são cinco municípios no estado do Paraná inteiro que têm um braço do Pequeno Príncipe, igual o Erasto. O Erasto é só Irati e Paranaguá, fora da capital. Então, você veja o avanço que nós vamos ter em pediatria no nosso município. Nós temos uma UPA, que é para urgência e emergência, mas nós temos pediatria. A única do país que tem pediatria dentro de uma urgência e emergência é a nossa. E aqui também nós teremos o espaço para atendimento também fora do Pequeno Príncipe, mas também da pediatria do município. Um sonho que está se concretizando hoje, que já havia sido trabalhado nas unidades de saúde numa parceria entre o Pequeno Príncipe, em que ele fez a telepediatria com os nossos médicos, tanto começando no Porto Seguro, depois Jardim Iguaçu e depois indo para a Ilha dos Valadares, que a gente notou o quanto esse trabalho é importante e agora está se expandindo a primeiro momento com a neuropediatria e depois nós faremos outras especialidades. Levando em consideração todos os serviços que serão prestados no local, a estimativa é que mais de 300 pessoas sejam atendidas diariamente no Complexo de Saúde. Eu tenho falado sempre que essa é uma grande marca na gestão do prefeito Marcelo Roque, essa unificação em prol do município. Então, esse complexo reflete exatamente o resultado desse trabalho contínuo e em conjunto, trazendo aí a busca que a gente está tendo na excelência para poder disponibilizar o serviço na saúde de Paranaguá. Maravilha, né? Uma bela notícia, especialmente para o público infantil.